991 11 14 43, 991 11 14 43, vem interagir com a gente, qual cidade, qual bairro, qual seu nome, mande a sua mensagem que eu vou ler aqui antes dos intervalos do Balanço Geral. Meio dia e 25 minutos, vamos para a primeira mensagem. Boa tarde, Saulo, gostaria de enviar um abraço para o Lucas e o Miguel do bairro Altinópolis. Olha só quem está aí, olha só quem está aí, quem escreveu foi a Mari, que manda um abraço para o Miguel e o Lucas do bairro Altinópolis. Eu conheço essa família, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da audiência que estão assistindo aí no Balanço Geral e todos os moradores do bairro Altinópolis aqui em Governador Valadares. Um abraço para todo mundo dessa família querida. Próxima mensagem Boa tarde, Saulo, amo o seu programa, sou do Jardim Pérola, mando um abraço para a minha namorada Aniele, quem pede é o Pedro Henrique. Alô, Pedro Henrique, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua mensagem. E o Pedro Henrique, mando um abraço para a namorada dele, a Aniele, que também está assistindo o Balanço Geral. Obrigado pela audiência dos dois. Próxima mensagem Boa tarde, Saulo, mando um beijo para todos de Guaiães. Bete Silva, alô, Bete Silva, um beijo para toda a cidade aí de Guaiães, no Vale do Rio Doce, assistindo o Balanço Geral. Próxima mensagem, para de fazer gracinha aqui, para, por favor. Eu estou pedindo desde ontem, desde ontem, pare. Pare. Eu já li o remédio errado ali, por sua causa. Para. Oi, Saulo, sou o Gustavo, do bairro Vila Bretas. Eu e minha família sempre estamos ligadinhos do Balanço Geral. Você é o melhor apresentador do Brasil. Mas não era o Nicomedes. Não era o Nicomedes. Para. Para com isso aí. Não era o Nicomedes. Você é o melhor apresentador do Brasil. Você é nota mil. Eu gostaria de mandar um abraço para o Miguel Brás. Ué? Por que para o Miguel Brás? Por que para o Miguel Brás? Ô, Gustavo, você por acaso é fã do Miguel Brás? E também para minha mãe, Carol, e minhas avós, Meuri e Cristina. Elas te assistem todos os dias. Não perdem o programa por nada. Deus abençoe seu dia, Saulo. Obrigado, Gustavo. Manda um balanço para os bairros de Lourdes e Vila Bretas. Então vamos por etapa. Balança, bairro de Lourdes. Balança, bairro Vila Bretas. É quem governador Valadares. Um abraço para o Miguel Brás. Ô, Miguel Brás. Miguel Brás, que me abandonou no MG Record. O Gustavo manda um abraço para você. E também um abraço para a mãe dele, a Carol, as avós, Meuri e Cristina, que assistem o MG Record todos os dias. Obrigado, Gustavo, pelo carinho da sua audiência e todo mundo aí dos seus avós, Meuri e a dona Cristina. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Tudo bem com você? Tudo bem. Quem será que vai ganhar o Campeonato Mineiro? Achamos que é o cabuloso. Pelo menos é a nossa torcida. Abraços a toda a equipe e também para o Nico, que está curtindo a sua folga merecida. Dona Marlúcia Mota, eu discordo da senhora. Com todo respeito, eu quero discordar da senhora. Um abraço, dona Marlúcia. Um abraço para a senhora, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no Balanço Geral. É brincadeira, viu, dona Marlúcia? É brincadeira. Eu sei que a senhora é cruzeirense. É brincadeira, viu? Hã? Vai sim. Vai sim. Obrigado, dona Marlúcia. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Nós estamos assistindo o seu programa. Aqui é o Anderson de Capelinha, no Vale do Jequitionha, bairro Vista Alegre. Vocês são nota mil. Obrigado, Anderson, de Capelinha, no Vale do Jequitionha. Obrigado pelo carinho da audiência a todos aí dessa região. Capelinha, Aricanduva, Itamarandiba, Minas Novas, no Vale do Jequitionha. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Manda um abraço para a minha filha, Carrie. Obrigada. Falei certo, Kelly? Um abraço para você, Kelly. E um abraço para a filha dela, a Carrie. Obrigado pelo carinho da audiência. Me perdoe se eu pronunciei errado, viu? Próxima mensagem. Pedi perdão para a Kelly. Não foi para você, não. Foi para a Kelly. Boa tarde, Saulo. Passando para te agradecer pelos dias que você fez o programa. Apresentação nota mil. Estamos aqui em Telflotone assistindo o Balanço Geral, eu e minha esposa, Nalva. Manda um abraço para o meu pai, Carlinhos, que está em Patinga. E minha mãe, Maria dos Anjos. E minha mãe e minha irmã, Sandra, que estão assistindo o programa. Que Deus abençoe a todos. Daniel de Telflotone. Um abraço para você, Daniel. Um abraço para o Carlinhos, o pai do Daniel. Um abraço para a esposa dele, a Nalva. E também um abraço para a mãe dele, Maria dos Anjos. E a irmã, Sandra, família em peso em Telflotone e em Patinga, assistindo... Não atrapalha não, sou eu. Você não está sabendo que eu não. É, eu não atrapalha não. Obrigado, Daniel. Tem um bobo aqui no estúdio me atrapalhando. Obrigado, Daniel. Obrigado ao pai dele, assistindo o Balanço Geral. A irmã Sandra, a Maria dos Anjos e a Nalva assistindo o Balanço Geral. Obrigado, Daniel.